Destinos da autarquia de Nakala discutidos na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal. Inai destrói vários produtos contrafeitos em Nakalapordo. A exclusão de pessoa com deficiência na Assembleia Autárquica de Nakala. Segundo a Resolução 40-2020, de 10 de julho, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2010, Moçambique ratificou, através da Resolução nº 29-2010, de 30 de dezembro, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem como objetivos proteger e assegurar o exercício pleno dos direitos humanos das pessoas com deficiência e assegurar que gozem de plena igualdade perante a lei e reafirma os princípios universais como dignidade, integridade, igualdade e não a discriminação. Curiosamente, enquanto se registava a chegada dos membros da Assembleia Municipal para participar na primeira sessão ordinária, a nossa equipa deparou-se com este membro da Assembleia Autárquica da bancada do Partido Renamo, que, devido à sua deficiência, não teve o privilégio de participar à sessão por falta de condições adequadas para subir até a sala de sessão no primeiro piso do local comercial escolhido para a realização do evento. Uma situação que comoveu a nossa equipa e aos demais presentes. O chefe da bancada da Renamo, questionado sobre a situação, disse... Nós também ficamos indignados porque, para virmos nestes sítios, houve pedido, fizemos uma carta para a excelentíssima senhora administradora, para a presidente do Conselho Municipal, da Assembleia Municipal, no sentido de se prestar atenção, porque, ao nível da Assembleia Municipal de Nakala, temos deficientes, de entre eles, o mais o mais a dar em consideração, é o deficiente xerua-cebo e que ele tem a deficiência de locomoção. Nos sítios programados para a realização das sessões, não aparecem rampas. E este assunto de rampas foi declarado há bastante tempo, já vão há anos, mas também o Conselho Municipal não conseguiu colocar rampa no sentido de dar acesso àqueles que não conseguem fazer-se locomoção assim, de forma livre. Gildo disse mais... Havendo essa possibilidade, nós solicitamos ao governo, solicitamos ao Conselho Municipal, para que as sessões fossem realizadas nos sítios, que, pelo menos, este nosso colega pudesse ter acesso à sala das sessões e participar condignamente, usando aquilo que é o seu direito, a confiança do povo que lhe votou. Então, hoje, mais uma vez, caiu em terra, ele acabou ficando de fora e não participou. E, olhando a própria lei, olhando aquilo que é gerir aquilo que se chama o deficiente, para nós, o Conselho Municipal, humilhou muito, em especial a Assembleia, em não respeitar aquilo que foi o nosso pedido. Edil de Nakala, questionado sobre a situação, sustentou o seguinte... Para bem dizer, acredito que as infraestruturas, ao nível do nosso distrito, tinham que se adequar mais a todos, porque um deficiente, não podemos separá-lo por ser deficiente, um deficiente também é um município. E, como município, é verdade que, talvez, antes de marcarmos a sessão, não olhamos para esta questão, mas acredito que, das próximas vezes, nós vamos procurar lugares que adequam a pessoas portadoras de deficiência. Muito obrigado. Presidente, presidente, presidente. INAI destrói vários produtos contrafeitos em Nakala Porto. O setor da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAI, na chamada Zona Econômica Especial de Nakala, procedeu à destruição de alguns produtos, nomeadamente, 30 caixas de escova e de dente de marca Colgate, 20 caixas de máquinas de barbear de marca BAC, importados da China através do porto de Nakala. Produtos esses considerados falsificados. Para além dos produtos contrafeitos, a Inspeção de Atividades Econômicas apreendeu em alguns estabelecimentos comerciais recargas de diversos sabores para a xixa, sem advertência, como manda a legislação moçambicana, que obriga a advertência de qualquer produto em língua oficial portuguesa. Temos produtos como escovas da marca Colgate, 30 caixas e temos 20 caixas de máquinas de barbear da marca BAC. Estes dois produtos são produtos falsificados, a imitar estas duas marcas que fiz referência, Colgate e BAC, para imitar a BIC. Estes produtos foram importados há cerca de um ano atrás e foi a tribunal, a empresa que importou recorreu e perdeu a razão, daí que hoje estamos a proceder à destruição. Fomos levantar a mercadoria no porto aqui de Nakala e trouxemos por aqui para proceder à sua destruição. Na ocasião, a inspetora nacional do Instituto Nacional de Atividades Econômicas, Ana Maria Freitas, desencoraja a todo o setor privado a venda de produtos falsificados e fora do prazo. Aqui deixo a mensagem a todo o setor privado a nível nacional para que não venda produtos falsificados, produtos contrafeitos, produtos duvidosos, se encontrar um produto muito acessível, desconfie, porque poderá se tratar de um produto contrafeito que acaba prejudicando a saúde do cidadão, do consumidor em território nacional. Face à venda de produtos fora do prazo e falta de higiene em alguns pontos comerciais, Freitas apela aos consumidores a denunciarem a esse tipo de práticas desviantes. Em relação aos cigarros, dizer que este tipo de recargas, este tipo de cigarros eletrônicos que estamos a encontrar em todo o país prejudica a nossa juventude, as nossas crianças, que ficam entusiasmadas com o consumo deste produto, uma vez que tem vários sabores, sabores a morango, a laranja, etc. E ao consumirem, acabam também apanhando o gosto pelo cigarro e depois, claro, pela bebida e pela droga. Então estamos a fazer este trabalho a nível nacional. A nossa legislação poribe a entrada em território nacional de todo o produto de tabaco que não esteja a advertência incorporada de fábrica. Não se pode colar em cima da embalagem que fumar prejudica a saúde. Ele tem que vir de fábrica com esta informação. Daí que estamos a proceder à destruição e desencorajar ao agente econômico a deixar de vender este produto que está a prejudicar a nossa juventude com destaque para as nossas crianças menores de 18 anos. Um dado não menos importante, para o presente ano 2024, foram encontrados e destruídos vários produtos contrafeitos e fora de prazo na cidade de Lixinga e Nakala, prefazendo o segundo caso. A Assembleia do Conselho Otárquico de Nakala reuniu-se na sua primeira sessão ordinária para discutir os destinos do segundo e maior centro urbano de Nambula. A sessão que tinha sete pontos de agenda, dos quais três consideráveis pertinentes, pois os mesmos definem os cinco anos de governação táquica. Antes da ordem do dia, a sessão foi marcada por intervenções por parte das três representações políticas. O MDM, o fiel porta-voz dos munícipes de Nakala, presente nesta magna casa, lamenta a morte recente de aproximadamente 100 cidadãos. Aqui falamos de 98, mas há desaparecidos. Num naufrágio ou acidente no pós-administrativo de Lungá, no distrito de Moçuril, a caminho da ilha de Moçambique, no passado dia 7 e decorrente mês. E endereça à família lutada os nossos sentimentos de dor. Precisamos, a partir de já, refletir e agir sobre o novo Moçambique, porque não podemos deixar que um grupo de corruptos, ladrões e tiranos, a todos os níveis, continue a escravizar o nosso povo e o nosso país. Em nome da minha pancada, da Frelimo e dos munícipes de Nakala Porto, parabenizar também os trabalhos que têm feito o presidente de Nakala Porto, o Faruque Momadinuro e a sua equipe de vereadores da Nakala Porto. Como tem resolvido os problemas de remoção de resíduos sólidos e a erosão, mas principalmente a inteligência de escolher a calada da noite, de modo que não haja algum gestionamento do trânsito e mau cheiro dos utentes da mesma via. Só também gostaria de procurar saber aqui, com a tal falta de vergonha, que o colega membro do cargo veio falar sobre o presidente da Assembleia Municipal e a sua vereação, e que o povo de Nakala Porto tinha que aguardar. O presidente, desculpe, o presidente do Conselho Autármico, que eles tinham que aguardar, mas pelos vistos, que o povo de Nakala aguardou há muito tempo. Nesse caso, por isso, que o galo só tem um voto e um membro aqui, presente. Em dois meses que estamos, verificamos a beleza que a nossa autarquia não tinha há cinco anos. Mesmo as grandes valas, onde os munícipes tinham sido dados por perdida às suas residências. Realiza-se hoje a primeira sessão ordinária na Assembleia Autárquica nesta bela cidade e o franco desenvolvimento é um momento em que os tratamos internacionais sobre o meio ambiente e mudanças climáticas, ciclones, intempelhas, doenças de origens hídricas que assolam a nossa cidade. O desenvolvimento de terras é uma realidade e em que todos nós saímos a defender boas políticas, combate concreto deste fenômeno. Saneamento do meio ambiente, combate ao fecalismo ao céu aberto e combate à criminalidade, seja vista em primeiro plano. Os munícipes de Nakala e seus hóspedes devem se sentir com boa referência de atração turística, isto é, evitar-se que os nossos empresários locais e investidores estrangeiros não abandonem as suas infraestruturas comerciais alegadamente por falta de incentivos e oportunidades de negócio. Segundo Farruque Momadinur, Edil de Nakala, na sua intervenção, afirmou que dos 71 dias já percorridos, a edilidade desenvolveu várias atividades em todas as variações. Minhas senhoras e minhas senhoras, nestes 71 dias de governação, o Conselho Municipal desenvolveu inúmeras atividades em todas as variações, como, por exemplo, a recolha rotineira de resíduos sólidos nas diferentes artérias da cidade, a melhoria do tráfego a partir da educação rodoviária nas vias públicas, a manutenção rotineira das vias de acesso e a distribuição de 1.500 kits de material escolar para as crianças vulneráveis nas EPCs de Loponi, Nansica, Mutiva, Chivar, Pruna, Vene e Triângulo. Já no ponto de agenda de apresentação, apreciação e aprovação do relator das atividades e conta-gerência de janeiro a dezembro de 2023 do mandato FINDO, que estava orçado em 375 milhões, 048,733,61 e deixou a conta-gerência com uma dívida ao município de cerca de R$ 73,199,820,17 meticais. Para este ponto, a Freirismo e o Movimento Democrático de Moçambique votou contra e membros da Perdiz pautaram pela abstenção. Já no ponto mais esperado da apresentação, apreciação e aprovação do Plano Quinquenal, o plano composto por cinco pilares, nomeadamente Transformação Estrutural da Economia, Transformação Social e Democrática, Infraestruturas de Ordenamento Territorial, Governação, por último, Ambiente, Economia Circular, orçado cerca de R$ 2,389,80,87,80 meticais. Plano este, que a Perdiz preferiu votar contra. Nós hoje confirmamos a realização e a presença da Renamo em bancada na Assembleia Municipal, onde tivemos muitos pontos da agenda, de entre eles, de grande responsabilidade, e foi de a estrutura do Conselho Municipal. Tanto em conta a inovação, tanto em conta a aprovação da nova lei, a Lei 12, e a lei que dá o quadro jurídico legal para o funcionamento de todas as autarquias no país. E daí surgiu a necessidade, exatamente, de nós apreciarmos aquilo que é o Estatuto Orgânico do Conselho Municipal da cidade de Nacalaporto. Tivemos também o documento mais volumoso, que é da conta-gerência, a conta-gerência do exercício fim de 2023. Esta conta foi da responsabilidade do Partido Renamo, na altura em governação, na autarquia de Nacalaporto, mas o que nós nos moveu a irmos ao voto de abstenção foi de que o próprio documento original não é tal e igual àquilo que nós fomos apresentados e batemos em plenária. Há muita diferença e quando formos afolhar os carimbos, praticamente alguns parecem ser adulterados, não constituiu verdade dizer que olha, não houve abertura, como também nós nos posicionamos, e aparece o nome da Fátima e nós consultamos antes da sessão, não aparece esse nome como responsável, mesmo as fotocópias de bilhetes constantes, como responsáveis na apertura desta conta-gerência. Então, assim, moveu-nos nós, abstermos, na sua aprovação e o nosso voto ficou. O MDM, nesta sessão, votou contra o relatório e a conta-gerência de 2023 por verificar que nesta conta traz uma série de irregularidades, tanto na sua execução, questões materiais, como na sua forma. No ano passado, que eu saiba, mesmo se fosse um que não consegue ver, viu que não tem nenhuma realização para mencionar. Eu perguntaria que estrada aqui, ano passado, foi revista, reabilitada, ano passado. Que ponte foi construída aqui na Carla para justificar os 13 milhões e 970 e tal mil meticais. E nesses valores aqui estão na conta. Como também não está aqui explicado as excessivas dívidas que o município contraiu, mesmo para os salários, membros da Assembleia Autárquica e outros, não foi. Como também esta conta no seu todo não foi assinada. Eu mencionei aqui que um documento não assinado significa que nenhum se diz que eu conformo esta conta. Então, cada um distanciou-se, o Adil distanciou-se, ninguém diz que assume. Então, assim o documento não pode avançar porque não tem assinaturas. É Telvina Fevereiro, a administradora de Nacala, em representação do governo, no seu discurso, diz estar impressionada pela postura dos membros e aproveitou a apelar todos os membros na luta contra a onda de desinformação sobre a cólera no seio dos municípios. Queremos aqui encorajar e dizer que está de um bom caminho. O contato com a população, o contato permanente que tem feito com a população é este, é isso, e vai continuar a ser isso. E a nossa população anseia ver de vós, senhor presidente, e a sua equipe, marcando sempre esta diferença. Também queria pedir para que todos feijamos mobilizadores. todos os membros da Assembleia devem ser mobilizadores a esta onda de desinformação que já está ocorrendo na nossa cidade sobre a cólera. No passado, muito recente, ao longo da semana vinda, nós, como governo do distrito, em colaboração com a PRM, e temos cerca de 4 ou 5 jovens que, à tarde da noite, queriam disseminar esta informação, esta desinformação. Então, queríamos pedir para que todos nós, unidos, possamos dizer não à desinformação sobre a cólera. Farruque Mumad Nuro, questionado sobre o estágio a nível da autarquia, sustenta. A autarquia de Nakala, como todos sabem, encontramos em pé, com a autarquia, mas com vários problemas. Problemas estes que, pouco a pouco, estamos a procurar resolver. Entre eles, temos o problema de vias de acesso, agora estamos a ter problemas de água, que é uma preocupação muito grande para nós, como Conselho Municipal. E com a instituição da FIPAG, estamos a trabalhar de modo a procurar resolver este problema. Sobre a questão da dívida que a idilidade herdou do mandato FINDO, Nuro diz ser um assunto prematuro. Até o momento, o Conselho Municipal, a partir da conta-gerência, tem uma dívida de perto de 73, 74 milhões, mas há relatos que há dívidas, há dívidas que não constam da conta-gerência, mas pronto, como o Conselho Municipal é uma instituição e uma instituição tem que ser guiada com instrumentos legais, só vamos seguir as contas, as dívidas que estão na conta-gerência. Obrigado. Missão parcialmente cumprida, é assim, então, que presenciamos a primeira sessão ordinária do Conselho Autárquico, portanto, da Zona Econômica Especial de Inacala. Uma sessão que teve como oito pontos, mas com destaque três pontos, esses considerados como pontos pertinentes, nomeadamente, portanto, apresentação, apreciação e aprovação do relatório e conta-gerente, portanto, das atividades do ano 2003, do mandato finto. E o segundo ponto, como apresentação, apreciação e aprovação, portanto, do plano quinquenal do Conselho Autárquico de Inacala. Um plano que conta, então, com cinco pilares e orçado com cerca de 2 bilhões, 389,807,80 meticas. E olhando aquilo que é a aprovação dos três pontos principais, o primeiro ponto de agenda, então, este foi reprovado pela bancada, portanto, do partido Freirimo, não só do MDM, e a Renamo preferiu mesmo se abster, sobretudo, a este ponto de agenda. E para o segundo ponto, considerado como bastante pertinente, sobretudo, de plano de orçamento quinquenal, este ponto foi aprovado simplesmente pelos membros da bancada da Freirimo e um membro, portanto, do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, e a Renamo votou contra, portanto, este ponto. Portanto, foi a primeira sessão, uma sessão considerada bastante renhida, com imagens de Vermelho, a Cibo e Mogas Félix Linha, diretamente do Executivo Hotel, para a Paco TV.